A FERA ASSASSINA 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 A FERA A FERA ASSASSINA 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 Se os turistas não os encontrarem Acharão que estão sendo logrados Então não é para servir os turistas A mansão paraíso é para lograr os portos A FERA ASSASSINA 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 1, 2, 1, 3. Jangada de Tarzan. nada mal uma jangada de Tarzan com um motor coçante vai servir bem para eles está vendo o senhor e a senhora Colbert lá adiante observando a paisagem o que mais importa é o ambiente natural e se você não sente isso está perdendo muito eles parecem colegiais mas agora eu já tenho uma consciência do cenário só há uma forma de fazer dela uma área de lazer aquilo ali foi projetado de forma a afastar os crocodilos se os turistas podem ir nadando é uma alegria para eles sabe o que é feito esse lugar tem sobre mim parece uma imensa armadilha cuidado você pode servir de isca tenha cuidado você com esse pé dentro d'água isso mesmo não vá substituir os porcos não quero desapontar os pobres crocodilos não acho que eles se importariam China China não é não é o Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ele disse que o grande deus do rio foi atiçado e que puniu o Kuma por ter contatado conosco. Um guerreiro morreu e outros vão morrer. Meu irmão morreu e sua mulher preta também morreu. O mal chegou e nós, Kumas, fomos punidos. Cush, você viu o grande deus? Muitos viram. Um branco também. Quem é o homem branco que o viu? Ele se chama Padre Jonathan. Fale com ele e depois sumam. Eu levo vocês. Mariangale! Vamos lá! Olhem! 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 O barco não deve subir o rio. Vamos deixar aqui. Depois pegamos. Certo. O barco não deve ter que ir para o barco, não deve ter que ir para o barco, não deve ter que ir para o barco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, olha aquela pedra esculpida. Quem são vocês? Somos amigos. Queríamos falar com você. Os Kuma nos disseram que você viu o grande Teus Kruner. Foi há muito tempo. O que vocês querem? Sabia que Kruner matou uma garota? Kruner? Santo Deus. Por que veio até aqui, Padre Jonathan? Para esclarecer o povo e combater o mal. Sozinho? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Havia... 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 Outros missionários. Havia... Havia... Havia doze. 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 Como os apóstolos. Doze. Coitados mortos. Doze. 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 んと. Doze. 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 Vocês são demônios Sim, é o que vocês são São demônios enviados por ele Eu conheço vocês Vão embora, eu mato vocês Vamos embora Vocês são demônios enviados por ele Fora, fora, fora Fora Eles se foram Eles se foram Não, 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 eles se foram São demônios Não, não O que é que é? Eu estava pensando no missionário Ele veio para fazer essa gente Acreditar em Deus E agora ele é que acredita no deles Se eu não tivesse visto os restos da canoa Eu pensaria que ele é só um visionário Bruna, Bruna Daniel Não Você está bem? Você sabe perfeitamente bem, Alice Como pode ser perigoso afastar-se do hotel É que aqui nós temos segurança Aqueles que ficam aqui e respeitam o regulamento de segurança Não tem nada a temer É claro que há crocodilos no rio Muitos crocodilos, eu estou ciente disso Eles fazem parte do meio ambiente Mas você viu as redes que protegem a lagoa Redes de aço Joshua Sei o que é um crocodilo Aquilo que virou a canoa e matou o Cush Era uma outra coisa E matou o China também Mas você não informou a polícia Errado Procuramos por toda parte E também informei a polícia do desaparecimento Ela não desapareceu, ela foi morta Naquele rio alguma coisa enorme Você tem que avisar os turistas do perigo Mesmo que houvesse alguma coisa enorme lá Você ainda está em perfeita segurança em terra firme Tente não se deixar levar por fantasias absurdas Nós investimos 3 milhões de dólares nesta empresa E você quer espantar todo mundo e causar pânico geral Eu mesmo vou falar com a polícia Está bem Você pode falar com eles de manhã logo Cedo estarão aqui E depois você me faz o favor de dar o fora Você tirou suas fotos Seu trabalho acabou Você vai embora de manhã no primeiro helicóptero Monde ou rádio Você não vai espalhar pânico Você não vai espalhar pânico, cara Alisson Tenha cuidado Você também tem muito em jogo Vou embora amanhã cedo Alô 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 Aqui é da mansão paraíso Está me ouvindo? Emergência Emergência Estamos ouvindo, mansão paraíso Fale Eu quero informar que uma garota desapareceu aqui Já fomos informados Amanhã iremos aí investigar Certo, mas acontece... O que diabos pensa que está fazendo? Ninguém pode entrar aqui Tire as mãos de mim Cuide dele Peter Já chega, Peter Não quero mais problemas Só mais uma noite E amanhã De um jeito ou de outro Nós botamos no helicóptero No nosso tempo É que havia danças No seu tempo isso não existia Desculpe, eu não quis ofendê-lo Eu me referi a meu tempo Mamãe, mamãe, vem cá, por favor Sim, querida Acabei de ver alguém com cabeça de crocodilo Lá, no jardim Oh, é mesmo? Vamos até lá, vem Você se lembra, Inga Daquele guarda noturno Ele tinha visto um cara verde Com três metros de altura E cabeça de serpente Não, era cabeça de crocodilo Vem, eu te mostro Queria saber de que planeta ela é Ele se foi Pode ter sido só sua imaginação Não, era um homem com uma cabeça desse tamanho Por favor, Mino Calma Você tem lido os contos de fada errados Há um rito de guerra praticado pelos kumas O homem crocodilo representa a reencarnação do morto E supostamente só aparece em busca de vingança Ora, talvez seja alguma fantasia deles E deve haver em massa na aldeia Lembre-se para os nativos Nós somos muito estranhos Quando se trata dos nossos rituais Para os quais acho que devemos voltar Bem, vocês sabiam Nós somos observados há séculos Por seres mais inteligentes Que nós, pobres terrestres Marcianos Marcianos, rapaz Extragalácticos Senhor Joshua Eu li um livro fascinante Nele o autor explica Como é a vida nos outros planetas É adorável O helicóptero foi arrastado para o rio E ninguém viu nada São socos profundos Foi preciso muita força para remover o helicóptero Zapulli, quer ajudar a prender esse cabo? Sim, senhor Terei que ficar lá embaixo Prenda a outra extremidade Você sabe usar essa coisa aí? Sim, eu sei Tenha cuidado Há explosivos lá dentro, lembre-se É perigoso entrar na água Há noite os crocodilos estão dormindo no lodo Pelo menos os bem criados estão Se não se mover, não force Essas coisas podem ser perigosas Vá devagar Não se preocupe, eu vou cuidar disso Seria melhor você ficar fora disso Se não der certo, deixe isso Nós acharemos uma solução pela manhã Entendeu? Por que é que você mesmo não mergulha? Daniel Você está passando dos limites Não toque Fruto do bem e do mal Você é tão sistemático Eu quero uma daquelas maçãs Tá bom, minha mãe Depois você ganha uma Certamente conhece a história de Admani, não é, querida? Claro, era um deus guloso Gostava de papar curiosos Bem Arrastaram o helicóptero para o rio Quem? Os kumas? Quem mais? Por que? Eles sempre foram amigos Sempre nos ajudaram É, isso até ontem Quando de repente evaporaram Desde então nós só temos tido problemas Cruna, eles acreditam que ele surgiu de novo Bem, de qualquer forma Informe as autoridades Quero outros helicópteros aqui pela manhã E um grupo de resgate, certo? Mansão Paraíso Mansão Paraíso Aqui Mansão Paraíso chamando Eu não entendo Não consigo contato Droga, antena O que há com ela? Alguém deve ter desligado a antena Se eu tentar me comunicar assim Os transistores vão pifar Alice Você viu a senhorita Alice? Não, nem sabia que ela estava por aqui Já arrumei o primeiro cabo Pode me jogar o segundo E lembre-se de ir devagar Quando for puxar Pois os freios estão emperrados na lama Eu sei o que fazer Espere aí Eu sei o que fazer O que ele está fazendo Alguém vem até aqui Rápido Falei para ele devagar na hora de puxar E escute O que aconteceu lá embaixo Você devia ter esperado minha ordem Droga Mas eu não tive culpa Esse troço avançou Está bem, está bem Ele estava emperrado no lodo Que tem no fundo Está cheio de lama lá embaixo De qualquer forma Espero conseguir Procure puxar devagar Lógia, vá bem devagar Lógia, vá bem devagar Lógia, vá bem devagar Eu sabia Droga, alguém estragou a antena e danificou o cabo É sabotagem Estranho, ninguém viu nem ouviu nada Não havia ninguém de guarda Senhor Joshua Com licença Estão à sua espera A minha espera para quê? O barco está na lagoa Acho melhor ir até lá Já tem muita gente a bordo A essas alturas não existe nenhuma desculpa Assim eles criam pânico à toa Vou resolver isso do meu modo Sim, certo Se está vendo, estamos em meio à selva Numa jancada de Tarzan É mais bonito que no cinema Que beleza Joshua Joshua Alice, está aqui? Eu não a vi Nem eu Ela não voltou antes com você? Não Com certeza está no quarto, senhor Vá até lá, Jorge Não perca tempo Alice Alice Não perca tempo Alice Vamos lá Vamos lá! Meu Deus, Alice! Voltem! Voltem! Os cúmas levaram Alice! Voltem! 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 Volteme! Ei, 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 é incrível, ei, ei, ei. Oh, vamos ver o que a selva nos reserva essa noite. Vejamos, está vendo ali? É uma espécie bastante rara de macaco. Sim, estou vendo. Como esses gritos me são familiares. Está vendo ali? Sim. O que é que essa ave lembra você? Minha prima Mildred. Eu não vou ficar baixando ninguém. Olha aqui. É uma coisa que eu detesto, ser bem. O que é que você viu? Eu não faria isso se fosse possível. Saúde. Eita, jangada. Está me ouvindo? Eita, jangada. Está me ouvindo? Daniel, Daniel. Ei! Ei, Daniel, o que está lá? Entrem na festa Os kumas pegaram Alice O culto está para começar O que? Silêncio Alice foi sequestrada Por favor me ajudem Venham me ajudar Adeus Boa viagem Saboli Sim Temos que voltar Agora mesmo Fude-te Fude-te O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Venha, venha. Me dê a mão. Socorro! Socorro! Vamos lá! Vamos lá! Alisson! Alice! Alice! Descorrega demais! Alisson! Tudo bem, tudo bem! O barco! Tudo bem, pô! Está bem. Descobre-se! 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 Me dá a mão. Com calma. Isso! Cuidado! 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 Você agora! Isso! Tudo bem! Agora tudo bem! Me dá a mão! Me dá a mão! Não empurra! Calma! Isso! Uma vez na rede, vocês ficarão salvos! Mergulhem, pessoal! Calma! Cuidado! Depois da rede! Isso! Isso! Depois da rede! Vão mergulhando! Calma! 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 Mergulhem! 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 Vamos, pessoal! Calma! Vamos! Calma! É isso! Morre! Vem! Vem! Melgulhem! Sim! Cuidado! Vamos! Vamos! Vamos, pessoal! Rápido! Rápido! Isso! Abri! Chegamos! Fiquem na água. Não podem ir a parte alguma. Vamos tentar pelo outro lado. Meu Deus! Senhor Joshua! Senhor Joshua! O que está esperando? 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 Estranho, parece que não tem ninguém. Vamos, oh meu deus, oh, o grande deus cruna quis puni-los porque não depositaram os presentes, para expulsá-lo precisam nos matar, eu ia ser oferecida a ele como uma dádiva, precisamos achar os outros, podemos usar aquela perua, vamos. Vamos. Daniel! 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 Esconda-se sob o barco, eu vou tentar desviar deles. Agora venha, entre, ande! Meu deus! É, são explosivos. Atirem! Estamos perdidos! Alice! 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 Minha perna! Minha perna! Minha perna! Me tira daqui! Me tira daqui! Não tem que forçar! Me tira! Tenha, calma! Daniel! Calma! Daniel! Me tira daqui! Deve ter oxigênio por aqui! Minha perna! Toma! Tony, eu vou buscar outro. Tchau, tchau. 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 Acho que agora você tem com quem brincar. Tchau. Tchau. Tchau.